Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui pro apartamento nessa semana, tá bom? Então pra não deixar acumular e pra mim já ir usando, eu já vou mostrar pra vocês. E aí eu comprei umas outras coisinhas aqui e nesse vídeo também eu vou mostrar pra vocês o moço da Elvidros colocando o espelho lá no banheiro. Ficou muito bonito. Teve pessoas que veio nesse vídeo pra ver o espelho e outros que veio pela comprinha. Então gente, eu vou começar pelas comprinhas, ficar um pouquinho mais demorado, mas também não vai ser muito demorado porque não são tantas coisas. E depois eu vou mostrar o espelho pra vocês, tá? Ficou lindo. Então, vamos começar. Vou começar a passar essa cola aqui primeiro, tá gente? Esse daqui eu comprei no atacadão, aqui no mercado aqui perto, tá? Comprei esse negócio aqui pra colocar sabão em pó e aí vinha o espreendedor e o medidor junto, tá? Porque era brinde. E eu achei muito bom e reforçado, gostei muito da cor dele, ó. Tá vendo? E aí veio o medidor e o espreendedor. Aí eu achei muito bonito. Tava precisando, né? Vou colocar o sabão em pó aqui. Fica mais prático, né? Comprei essa forninha de gelo aqui. Esse aqui, gente, eu paguei 20 reais, tá? Esse daqui eu acho que foi 2 reais. Comprei um canecão, tava precisando também. Das coisas da panela, assim, tava precisando, né? Era o canecão, comprei o canecão. Esse aqui, se eu não me engano, foi 25. Pra tomar um leite quente. Aí comprei umas tapware, né, gente? Porque eu tava com uma só. Aí agora esse daqui, gente, é um kit de 3. Mas eu não lembro o valor. Mas eu achei linda também as cores, tá vendo? Ó, esse daqui é parecido com a cor desse aqui. Eu achei bem bonito. E ela é bem reforçada. Aí então tem a maiorzinha, um um pouco menor e uma menorzica. Aí eu achei bem bonita. E comprei esse daqui, isso é bem pequenininho. Mas ele fecha muito bem. Pra colocar alho, sabe? Pra não ficar saindo cheiro, assim, pela geladeira. Aí eu achei muito legal. E ó, e ele fecha muito bem. Aí eu gostei disso. Gostei da tampa dele, ó. Aí eu peguei um desse. Aí esse aqui vai ser pra alho. Aí nesse daqui, gente, eu comprei no... 1,99, acho que chama. Não tem essa coisa. Não tem que chamar. No centro. Como que chama? É o Hiper Lojão. Esse aqui foi no Hiper Lojão, tá? E aí eu comprei algumas coisinhas. Comprei esse negócio aqui, gente, que é pra tempero. Que nem eu falei pra vocês, esse aqui alho, esse aqui pode ser cebola. E aí eu achei muito bonitinho, ó. E ele também fecha muito bem. Por isso que eu gostei, ó. Ele é bem prático. Comprei dois desse daqui. Um pra cozinha, pra escorrer garfos, facas, essas coisas. E outro pro banheiro, pra colocar a pasta de dente e escova de dente. Tá vendo? Pretinho pra combinar com o negócio do banheiro lá do box. E aí eu achei muito bonito. Olha, bem detalhadinho, ó. Lá tinha uns que eram próprios, só que esse aqui, além de achar mais bonito, estava mais barato. Esse aqui estava seis reais cada um. Aí tinha um lá que era pra escorrer as coisas mesmo, que estava quinze. Aí eu falei, ah, esse aqui tá mais bonito. Preto, o outro era transparente. Esse aqui eu achei mais chique. Eu peguei esse. Achei muito bonito. Comprei esse daqui pra pendurar coisas pequenas. Tipo meia, calcinha, pano pequeno. Eu vou comprar aqueles... Eu fui até onde pra comprar, só que estava muito caro, mas eu vou comprar. Porque eu vi num outro lugar que ainda é mais barato. Aqueles, como se chama? Baralzinho móvel, que você fecha assim. E aí fica mais fácil, porque dá pra colocar nesse quartinho aqui que bate sol. Aí dá pra pendurar as coisas pequenas nele assim e colocar as roupas. Aí depois que cerca, fecha ele, guarda e ninguém vem, entendeu? Então achei bom. Comprei essa pá que tá precisando, né, gente? Uma pá pretinha também. E comprei esse negócio aqui, ó. Que eu sempre queijo um negócio esse aqui. Eu acho muito bonitinho. Que é negócio de fazer gelo. Você faz o suco, ao invés de você colocar o gelo. Aí você tomar o suco, fica aquele suco aguado. Aí você coloca isso daqui dentro, gente. Aí gela o suco e fica bonitinho, ó. Aí eu achei bonito, que é um monte de frutinha. Tem banana, maçã, morango, lancia e gelinho. E aí eu achei muito bonito, ó. Aí eu vou colocar até pra gelar. Não vi a hora de colocar pra gelar, mas eu queria mostrar aqui pra vocês. Então não tô ok. E comprei essa caneca aqui, gente. Olha que linda. Pra quando vem criança. Porque ela é de plástico. Porque aqui só tem copo de vidro ou caneca. Aquelas canecas, né? Então às vezes derruba e quebra. Aí esse aqui como é de plástico, né, ó. Mais forte. E aí emborrachado, ó. Aí eu achei muito lindo. Na hora que eu vi, eu queria pra mim mesmo. Mas aí a gente fala que é pras crianças. A gente tem uma desculpa, né? E aí eu achei muito bonito. E quando eu estava voltando das compras, tinha aquele carrinho de flor. E aí nada que eu ouvi, gente. Aí eu peguei. Eu peguei essas duas florzinhas aqui. Pra quem vê meus vídeos há mais tempo sabe que eu amo orquídea, né? Lá na casa dos meus pais tem muita orquídea minha lá. Tem um jardim lá. Não tinha de orquídea. Tô com saudade delas. E já tão dando flor. Mas aqui não tem como ter orquídea. E aí então eu comprei essas daqui. E depois que eu comprei, eu não tinha ideia onde eu ia colocar elas. Agora eu já imaginei uma... Tive uma outra ideia aqui pro apartamento. Que é uma ideia futura que eu não vou contar aqui pra vocês. De onde eu vou poder ter um mini jardim. Mais pra frente eu vou contar pra vocês. Mas comprei essas duas daqui. Tava super baratinho. Acho que foi R$2,50. Cada um. E tá cheinha de flor. E florzinha pra abrir, tá vendo? Dessas daqui fica na sombra também, eu acho. Então acho que elas vão bem aqui, né? E ele bate um solzinho também. Eu vou ter que aprender a cuidar dessas daqui. Porque dessas daqui eu não tinha. Era mais orquídea mesmo. Então tem essas duas agora e o cacto. Gente, então foram essas comprinhas da semana. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro e o espelho que tá maravilhoso, tá bom? Então segura o coração aí que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, preparados? Vamos lá. E tcharam! Tcharam! Olha só, gente, o tamanho desse espelho. Já quero super indicar isso pra vocês, tá? Olha, eu pedi desse tamanho. Ainda eu não limpei ele, porque como colou hoje, aí nem vou mexer, tá? Então ali tem um negocinho ali que é uma canetinha. Aí depois eu vou limpar. Mas olha o tamanho disso, gente. Enorme. Parece que o banheiro ficou maior. Tá vendo? E aí eu coloquei já aqui, né? Que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Já coloquei aqui pra ficar bonitinho. Já coloquei a plantinha ali. E assim, gente. Ficou assim. O que vocês achou? Eu vou deixar aqui o contato deles, tá bom? Eles... Quem colocou o espelho foi o mesmo que fez o meu box. E ó, tá ótimo, tá? Mais de uma semana eu usando. E tá perfeito. Muito lindo. E ali, gente, tem os meus produtinhos que eu amo da Salon Line, né? Que vocês sabem. E é isso, gente. Ó, ele tá assim por enquanto. Tem algumas coisas ainda pra mudar. Mas já tá lindo. Tô apaixonada, ó. Parece que deixou maior ainda o banheiro, tá vendo? Então, é isso o resultado desse banheiro maravilhoso. Ó. Se você gostou desse vídeo, já coloca o like aí, gente. Que é muito importante. Deixa o like, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, que é importantíssimo. Porque aqui vai ter muita novidade. Vai ter muitas mudanças por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo e quer acompanhar e não quer perder nada, ativa o sininho também. E é isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Eita. Eita.